E aí amiga, vamos de finaliza e fala? Tô aqui com o meu cabelo prontinho pra poder finalizar Acabei de tirar ele da toalha, está pontinho, gente Tá no pique pra poder finalizar É claro que a gente vai finalizar esse cabelo aqui juntas Vou mostrar pra vocês um finaliza e fala, amigas Eu espero muito que vocês gostem Lembrando que eu não sou nenhum especialista em cabelo cachado, cabelo com curvatura Apenas uma aprendiz, entendeu? Que passou por experiências e pazes e experiências pra vocês Porque a gente é amigas Estou com as perguntinhas aqui, inclusive, gente Essas perguntinhas fazem parte da caixinha de perguntas Que eu coloquei lá no meu perfil no Instagram Vou deixar aqui pra vocês, caso vocês não me acompanhem Eu vou me acompanhar lá, porque sempre quando tem esse estilo de vídeo assim Eu sempre consigo conversar melhor com vocês por lá Mas enfim, amiga, se você já gostou do título do vídeo Já se inscreve no canal, caso você não seja inscrito Seu like, seu comentário e ative o sininho de notificação Porque é muito importante pra mim Descionei algumas perguntinhas lá do meu Instagram São perguntinhas básicas Pro vídeo não ficar tão longo assim Mas caso vocês quiserem que eu traga a parte 2 Deixem nos comentários que eu trago pra vocês Vou começar a minha finalização com 3 passos O primeiro eu vou aplicar esse tônico aqui Inclusive, não está focando, mas enfim É da Lavi Cosmético Vou aplicar também esse óleo aqui Que também é da Lavi Cosmético Vou aplicar no meu cabelo esse defrizzante aqui Que é um protetor térmico Mas enfim, basicamente isso Aplicar tônico no meu couro cabeludo Óleo no meu comprimento Logo após, vou aplicar também o defrizzante A primeira pergunta, gente, é um pouco relativa Por quê? Tá perguntando como eu cuido do meu cabelo Inclusive, falou que meu cabelo é lindo Muito obrigada, amiga Mas enfim, também falou que eu devo ser muito cuidadosa com ele E assim, gente Por que eu digo que é relativo? Porque você precisa acompanhar os meus vídeos Pra você entender mais ou menos A minha rotina de cuidado Tem vezes, realmente, que eu sou muito cuidadosa Então de lavar o cabelo no dia certinho Cronogramar no dia certinho Secar certinho Tudo direitinho, ó Fru-fruzinho Porém, também tem dias, gente, que eu vou Mas enfim, os meus cuidados Eu posso dizer pra vocês Que são cuidados básicos, entendeu? Posso lavar meu cabelo de duas ou três vezes na semana Posso de aplicar tônico Fazer cronograma capilar Essas coisinhas todas Cuidados cabelísticos Se você quiser saber mais ou menos Como a minha rotina capilar Quais são, ao certo mesmo Os produtos que eu uso no dia a dia Eu te convido, amiga A assistir uns videozinhos aqui do canal Porque eu mostro bastante Por mais que eu tente explicar aqui agora Não vai ficar tão explicado Como ficaria se você assistisse os vídeos, entendeu? Amigos, não faço nenhum cuidado, entendeu? Merabolante, não Próxima pergunta Quais produtinhos baratinhos são bons Pra poder salvar um cabelo ressecado? Gente, o que pode te ajudar A cuidar, entendeu? Do cabelo ressecado E hidratar um pouco mais É realmente um cronograma capilar Eu não digo nem pra vocês Em questão de Ah, use tal shampoo Não, gente Nem esquenta muito a cabeça Com shampoo e condicionador Nem nada, não Se possível, vocês tiverem com vocês Uma máscara de hidratação Nutrição e reconstrução, ó Perfeito pra manter o autocuidado do seu cabelo Claro, como os outros cuidados básicos também Evitar lavar o cabelo na água quente Aplicar óleo no cabelo é bom Principalmente pra nós cacheados Que tem o cabelo com curvatura É bom manter o cabelo assim Nutrido Porque o nosso cabelo tem uma dificuldade maior De receber óleo E automaticamente acaba ficando bem ressecado Mas enfim, outra coisa Também são cuidados básicos Não tem nada mirabolante Que eu possa dizer pra você Inclusive, eu nem sei se alguém perguntou Caixinha de perguntas Mas eu já vou indicar pra vocês Produtinhos assim Que eu gosto pra usar No cronograma Inclusive, amiga Eu tô falando muito inclusive, né? Leva porque eu falo muita palavra repetida Assim e nem percebo Essas máscaras aqui da Lola Tem outra linha também De cronograma capilar Que é da da Belia Roxinha Que eu vou tentar deixar pra vocês Algum espaço aqui da tela Que pela vez que eu comprei Eu achei mega em conta, entendeu? Enfim, gente Cada potinho desse Dependendo do lugar Você encontra por uns 17, 18 Enfim, gente E comigo rendeu muito Muito, muito mesmo Nutrição que acabou há pouco tempo Mas eu tenho aqui O de hidratação E o de reconstrução Mega indico pra vocês Se quiserem manter um cronograma capilar E tudo mais Mas vocês também podem procurar Em outras marcas Produtos de hidratação Nutrição Ou reconstrução Mas pra poder reforçar melhor Essa resposta Continua aqui no vídeo, amiga Ao decorrer do vídeo Eu vou dar outras diquinhas também Que vai ser útil também Pra poder te ajudar Com o cabelo ressecado Qual eu faço Para o meu cabelo 2A Ser todo da mesma textura Tem algumas partes lisas Naturais, entendeu? E ela comentou também Que tem insegurança Então, amiga O que eu posso dizer pra ti? Não tem muita coisa Pra se fazer, não Entendeu? Realmente Não tem muita coisa Que você pode fazer Que vai alterar o seu cabelo Alterar a curvatura Do seu cabelo permanente O que você pode fazer Assim ou não É umas texturizações Na hora da sua finalização Seja texturização Com dedo liso Com tesourinha Seja também com papel Tem várias texturizações Com bigodinho também Você pode fazer Na hora da sua finalização Pra poder trazer Uma definição mais forte Digamos assim Pra as partes do seu cabelo Que não são tão onduladas assim Pode mudar a curvatura, amiga Realmente não tem nada Pra te dizer, entendeu? Até porque É muito normal Um cabelo Ter mais de uma curvatura Tá, amigas? Eu acho que é mais raro Você encontrar um cabelo Com apenas uma curvatura Do que um cabelo Com várias curvaturas O meu, por exemplo Eu consigo encontrar Curvatura 2C E 3A Então é mega normal Você encontrar Mais de uma curvatura No seu cabelo Agora você mudar Permanentemente Não tem muito Que se possa fazer Entendeu? Fazer muito penteado Que puxa o cabelo Acaba tirando a definição E o formato dos cachos Então, amigas Um pouco polêmico, né? Um pouco polêmico Porque recentemente Saiu aí Um grande comentário Nem sei basicamente Quem começou com isso Mas de muitas meninas Falando que por usar Muito penteado O famoso puxadinho Eu posso dizer pra você É possível? É Principalmente se você usa Muito, muito, muito Esse tipo de penteado Com muito gel Muita gelatina Que puxa muito o cabelo Gelatina, gel Acaba ressecando muito Entendeu? E acaba quebrando Um bocadinho o cabelo A gente pensa que não Mas quebra, tá? Mas calma Que eu também não tô Desano, entendeu? Os penteados não Porque principalmente Eu sou fanática Por penteado Principalmente esses penteados Mais clean, sabe? Que a gente puxa E tudo mais Mas enfim Tem alguns cuidados Que você pode tomar Pra evitar que Que quebra, entendeu? Que tire o formato Que acaba um pouco A definição Ela falou aqui A respeito de tirar a definição E o formato dos cachos Mas o que eu vejo Muitas pessoas reclamando É a questão de quebrar o cabelo O que eu posso te indicar, amiga? Evita ficar muito tempo No mesmo penteado, entendeu? Evita ficar muito tempo Evita ficar muitos dias Ah, mas eu quero fazer o penteado Faça, amiga Seja livre, entendeu? Tem uns cuidados antes O que eu posso dar pra vocês De dicas Pra cuidados Na hora de fazer o penteado Primeiramente, amiga Evita ficar muitos dias Sem lavar, entendeu? Evita ficar mais Sei lá quantos dias Com o mesmo penteado Na cabeça Só reaplicando E reaplicando o gel Pro cabelo ficar alinhadinho Isso sem dúvida Vai ressecar muito O seu cabelo E vai detonar muito Antes de você fazer Seus penteados E tudo mais Aplique um olhinho capilar No seu cabelo A gente pensa que não, gente Mas faz total diferença Vocês protegerem o cabelo De vocês com óleo Na hora também De usar gel ou gelatina Procure usar um pouco Mais de gelatina Porque entre o gel E a gelatina Obviamente o gel Resseca bem mais O cabelo Tem vezes que acaba Sendo exceções também Busque usar gelatinas Mais hidratantes Ou se possível Ao invés de você usar Uma gelatina Você usar um creme de pentear Use Simples, amiga Ó, gente Vou finalizar meu cabelo Com esse creme de pentear Aqui Na verdade é um livinho Entendeu? Para cabelos cacheados E andulados É da Lavi Cosmetic A mesma linha também Do tônico E do óleo Que eu usei com vocês Enfim Vou umedecer também Meu cabelo E vou finalizando Com um pente três fileiras É esse pente aqui Que eu vou finalizar O meu cabelo com fitar Outra perguntinha Um pouco polémica Entendeu? Porque tem muitas meninas Que sofram com cabelo poroso Eu, por exemplo Tenho um cabelo poroso Assim, também não tem Nenhuma fórmula mágica Para você acabar É que nem frizz, gente Você não acaba com o frizz No seu cabelo Você apenas ameniza Entendeu? E dá aquela controlada No frizz A mesma coisa É a questão da porosidade A porosidade Nada mais é Que um frizz Só que um frizz Bem extremo A gente não tem nada Assim milagroso Para você fazer Você não vai conseguir Acabar, entendeu? Se tiver alguma Receita milagrosa Alguma milagrosa Que elimine de uma vez Por todas A porosidade do meu cabelo Por favor, gente Alguém comente aqui embaixo Que vai me ajudar muito também Mas até então, amiga Não tem nada milagroso Que vai acabar De uma vez por todas Com a sua porosidade O que pode fazer é A mesma coisa do frizz Entendeu? A porosidade Também você pode Controlá-la De parte das vezes Você controla a porosidade Com as mesmas riquinhas Que você controla o frizz Controla o ressecamento Várias coisas Cuidados capilares São cuidados capilares Universais, entendeu? Independente de como Esteja o seu cabelo Ah, meu cabelo Tá muito quebradiço Faz colorgana no capilar Entendeu? Use hidratação Nutrição Reconstrução Porque são proteínas E benefícios Que o seu cabelo precisa Ah, meu cabelo Tá sem brilho Tá sem isso Sem aquilo Use óleo Essas coisas assim Entendeu? Mas enfim Como você pode Controlar a sua porosidade Acidificantes Eu não sei se vocês Conhecem, amigas Eu tenho esse daqui Que é da Infusão Entendeu? 2.0 Que é da Weed Care Eu gosto muito dele Pra você assistir Esse daqui Porque é o que eu tô usando Que eu tenho usado Entendeu? E o único que eu usei até hoje Eu gostei muito dele Mas enfim Você vai manter uma rotina De aplicar acidificante No seu cabelo E você também tem um cabelo Que tipo assim, amiga Você sente que o seu cabelo Não recebe tratamento Não recebe hidratação Você faz cronograma Faz tudo o seu cabelo Não tá recebendo de forma alguma Amiga Ele também tá precisando De uma acidificação Tá bom? Próxima pergunta, amigas Óleos para fazer umectação Pra quem não sabe O que é umectação É basicamente você aplicar Um óleo no seu cabelo Antes da lavagem Deixar agindo De duas horinhas Ou até de um dia pro outro E depois você Lavar o seu cabelo normalmente Tudo isso Se você tem porosidade Umectação vai te ajudar E muito, tá amiga? É o que eu disse pra vocês São cuidados universais Que vão ajudar muito No cabelo de vocês Em diversos aspectos Mas enfim Óleos para fazer umectação De vez em quando Eu acho de fazer umectação No meu cabelo Com azeite de oliva Extra virgem, tá? Mas o azeite de oliva A gente tá o olho da cara Entendeu? Tá caro Não dá, não dá Quase o ouro na verdade Que tá valendo o azeite de oliva Eu vi muito daquela questão De receitinhas caseiras Hoje em dia Eu não uso receita caseira Do meu cabelo Porém O azeite de oliva É a única receitinha Receitinha caseira Vamos dizer assim Gostei e uso até hoje Entendeu? Porque antigamente Gente Era meia rolante Eu fazendo receitinha caseira Entendeu? Era café Açúcar E muita coisa Mas enfim A respeito do óleo Eu tenho aqui Óleos prontos Capilares Entendeu? Tem duas opções aqui Que eu tô usando Que eu tenho usado Na verdade Quando eu lembro de fazer uma equitação Tenho tentado fazer uma equitação Pelo menos uma vez na semana Mas enfim O primeiro óleo Gente É esse aqui Que é o óleo nutritivo Da nossa dona Colene Entendeu? Ele é um óleo 3 em 1 Você pode usar tanto na equitação Tanto na hora da sua lavagem Quanto pra usar também no seu day after E na sua finalização Também tem esse outro óleo aqui Ele é da Naturé Entendeu? Ele é o óleo de semente de uva Esse óleo aqui Gente Ele tava cheio Eu só usei uma vez Mas essa única vez que eu usei Eu derramei ele todinho na minha pente Mas enfim Amigas Esses são os dois óleos Entendeu? Que eu tenho gostado de usar E eu digo pra vocês A usar como uma equitação também Mas tem várias outras opções também No mercado Caso vocês quiserem dar uma pesquisadinha Mousse É bom E assim gente Sobre o mousse Isso que eu falo amiga Me acompanha no Instagram Que assim você fica mais por dentro Essas histórias de cabelo Entendeu? De cuidar das capildades Que eu compartilho tudo com vocês lá Eu mostrei pra vocês lá A testão do mousse capilar Pela primeira vez Que inclusive Amigas Eu testei esse daqui Que é da Caixas e Fios Da linha da Profios E eu usei ele sozinho Depois de um tempo Entendeu? Eu nem mostrei pra vocês Nem nada Eu usei ele misturado Com um creme de pentear Que inclusive Também é da mesma linha Que ele tá aí Depois eu mostro pra vocês Gostei muito dele Entendeu? Gostei principalmente Misturado com creme Ele sozinho Ficou... Ficou bom gente Ficou bom Mas também não ficou tão bom assim Particularmente gostei De usar ele com creme de pentear Primeiro eu vim finalizando Meu cabelo normalmente Como eu tô finalizando aqui E depois eu vim dando Uma amassadinha com mousse Inclusive Eu vou até usar ele hoje Mas vocês queiram testar Eu mega indico pra vocês Tá bom? Gelatina melhor Pra poder pentear E não ressecar o cabelo Assim O truque É buscar realmente Por gelatinas Com ações hidratantes Essas gelatinas daqui São da Coler Inclusive Se vocês derem uma olhadinha Aqui do lado Essa daqui que hidrata Profundamente Contém planta e nova Higratação e brinde Ela promete uma nutrição E um brinde Essa daqui É super fixação Acho que eu finalizo O meu cabelo Aplicando a gelatina Junto com o creme Ou então Aplicando a gelatina Após o creme Eu ainda não tive Nenhuma experiência De sentir o meu cabelo Ressecado com elas Mas a dica é essa Amigas Busquem gelatinas Mais hidratantes É impossível Se você sentir Que a gelatina pura No seu cabelo Tá ressecando Tá deixando o cabelo Meio estranho Não use ela sozinha Use com o creme de pentear Eu vi que a Salon Line Lançou um produto Que contém uma misturinha Entendeu? É o estilo misturinha Que é creme de pentear Mais gelatina Esse produtinho Eu ainda não testei Eu já compartilho Pra vocês dizendo Que existe Tá? Essas misturinhas E também A nossa querida Colene Tem um produtinho Que é o que gente? Gel creme para pentear Esse produtinho aqui Meu cabelo também gostou bastante E ele é um produtinho Que é um gel Entendeu? Um creme de pentear Basicamente você tem um creme de pentear E um gel 2 e 1 Entendeu? Tenho cabelo crespo Preciso tirar o fato do encolhimento Uso secador Mas não tenho protetor térmico O que fazer? Então amiga Dando pra você uma solução Mais pra frente Caso você consiga atender Um protetor térmico Eu digo pra você Tem esse defrizzante aqui Da Salon Line Entendeu? Que é o que eu usei hoje com vocês Mas também tem a opção De creme de pentear Com proteção térmica Como por exemplo Esses dois aqui São cremes de pentear Que você vai usar No seu cabelo E você pode tranquilamente Depois secar no secador E não vai danificar Porque são produtos Que contêm já a proteção térmica Também tem esse aqui Não sei se tá focando pra vocês Mas enfim Esse creme aqui da Soul Power Também Ao invés de você secar E fazer isso no jato quente Use jato frio Mas se possível Você tirar Entendeu? Sem usar o jato quente Cara, perfeito Entendeu? Vai evitar danificar O seu cabelo Mas enfim Só dizendo pra você Que tem outras opções Além de apenas O protetor térmico Você também encontra Creme de pentear Entendeu? Que contém proteção térmica Deixaria seu cabelo Crescer até as costas Amiga, meu objetivo Meu objetivo é isso Entendeu? Meu objetivo é esse Mas enfim Tudo depende muito Da minha genética, né? Uma pergunta Por que muitas das vezes O meu day after Ele não dura Mesmo dormindo com touca de cetim? Inclusive Vou aplicar o mousse aqui O mousse que eu mostrei pra vocês E assim, amiga A touca de cetim Também não faz milagre Tá? Não faz milagre O que vai fazer milagre no seu cabelo? Uma boa técnica De finalização Entendeu? Fazer uma finalização duradoura também Uma finalização que você sabe Que vai te trazer bons day afters Mas enfim Invista uma finalização mais caprichada Pro seu tipo de cabelo Eu não vou falar pra você Amiga Faz essa finalização Que vai ser 100% pra você Não Porque cada cabelo é um cabelo A pessoa gosta de um tipo De finalização diferente Uma finalização mais caprichada Vai te ajudar A ter bons day afters Como também Uma boa rotina capilar Entendeu? Os bons cuidados Os cuidados que você também Vai ter no óleo do seu day afters Aplicar óleo Dar aquela revitalizada Mas os cuidados também são antes Os cuidados vêm sempre na finalização Depende muito da sua finalização Pra ter um bom day afters A touca de cetim Basicamente age pra poder Dar aquela segurada Proteger Tem muita gente que também Gente, o pessoal coloca Em cima da touca de cetim O pessoal tirando a touca de cetim Falando Falaram Usa a touca de cetim Fica lindo Aí a pessoa sai com o cabelo Todo amassado O que acontece, gente? Touca de cetim É bom É muito bom Eu sou apaixonada por touca de cetim Inclusive eu preciso comprar novas Touca de cetim não vai fazer milagre No seu cabelo, amiga Não vai fazer milagre Quando você tirar o seu cabelo Da touca de cetim Seu cabelo vai ficar amassado Dependendo assim Vai ficar muito encolhido Então o que você tem que fazer? Você tem que ativar o seu day after Soltar os cachinhos Aplicar um olhinho Chacoalhar Pra soltar de fato A raiz do seu cabelo Aí sim você vê um bom resultado Com a touca de cetim Mas não tem nada Essa história de o pessoal Tirar a touca de cetim E o cabelo ficar perfeito Não, amigas Tem todo um processo depois, tá bom? Nossa, seu cabelo é tão lindo Qual creme você usa pra finalizar? Amiga, eu espero que você esteja falando sinceridade, tá? Porque vocês querem me iludindo Falando que meu cabelo é lindo, cara Eu vou chorar, tá? Mas enfim, amiga Qual creme você usa pra finalizar? São três cremes aqui Que eu tenho pra mostrar pra vocês O primeiro, gente É esse creme de pentear aqui Que é o modelador de cachos Da Profilhos Esse daqui é da Lavi Cosméticos Cachos e Terapias Que é um caso que eu usei com vocês Hoje na minha finalização É da Colene Que é o ativador de cachos Óleo nutritivo E também contém proteção térmica Que é esse aqui do potinho rosa Creme para pentear força de queda, entendeu? Tudo vai depender muito, entendeu? Mas enfim, outra pergunta Eu tenho como substituir o difusor? E a resposta é sim, amiga Eu não sei vocês Mas eu sou do time Que quem não tinha difusor Usava o que? Peneira Ah, peneira, amiga Peneira mesmo É aquela peneira que o pessoal usa na cozinha Assim pra coar Entendeu? Ai, filhão Você encaixa o cabelo aqui na peneira Ó Dá aquela seguradinha E vem com um jato de secador aqui embaixo Ó Perfeito Mas é isso, amigas Última pergunta de hoje Mas não menos importante É qual é o seu tipo de cabelo Eu comentei já com vocês aqui Meu cabelo é um cabelo Andulado cacheado Meu cabelo é um andulado 2C E um cacheado 3A Mas enfim, amigas Essa foi a última perguntinha Que eu separei pra hoje Pra eu também não ficar com vídeo enorme Mas se vocês quiserem Que eu traga mais vídeos Respondendo perguntas Perguntas cabelísticas E afins Deixem pra mim nos comentários Deixa o like de você Inscreva-se no canal Pra não perder, entendeu? Se vocês falando que querem Eu trago pra vocês Sem dúvida alguma Mas é isso, agora eu vou deixar meu cabelo secar Com o meu cabelo seco Eu volto aqui pra mostrar pra vocês O resultado da nossa finalização de hoje O resultado da nossa finalização Estou aqui com o meu cabelo seco, entendeu? No secador E no meu primeiro dia ainda Dei uma pausa mesmo Fui secar o meu cabelo O volume não está ativado 100% Mas, gente, o resultado já ficou Maravilhoso E foi esse vídeozinho de hoje Espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar Caso você assistiu até aqui Colheu as diquinhas E ainda não for inscrito Porém Sentiu no seu coração Lá não pode ser no fundinho, gente Pode ser lá nas profundezas, entendeu? Se lá no fundinho você sentiu pelo menos um pouquinho Que eu sou uma pessoa legal Já te convido pra fazer parte da nossa família Se inscrevendo no canal aqui embaixo E deixando o like Porque é muito importante pra mim, tá bom, gente? Mas, enfim Brincadeiras à parte Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Um beijão Fiquem com Deus E até o próximo E até o próximo